Música Quase 13 bilhões e meio de reais por ano, 127 mil empregos diretos. Estes são os números da indústria da moda mineira. O setor já representa a parcela importante da economia do estado. Para a região sul de Minas, então, a moda é praticamente uma vocação. Quer ver? Os tricôs fabricados no circuito de males do sul de Minas, por exemplo, para se ter uma ideia, representam hoje um terço da produção do país. Inverno chegando, está na hora de tirar aquela malha do armário, certo? Bom, e você já olhou onde essa malha é feita? Provavelmente a sua blusa de frio preferida pode ter sido fabricada no sul de Minas. Cinco cidades da região fazem parte do tradicional circuito turístico de produção de malhas. Renda, geração de emprego e moda. Já Cutinga, Monte Sião, Borda da Mata, Inconfidentes e Ouro Fino já são famosas pela qualidade do seu tricô. Eu conheci a Elza e o Laércio. Eles são de Jacutinga. A cidade é responsável por quase um terço de todo o tricô produzido no Brasil. Já pensou nisso? E o trabalho não é pouco. Para que as peças desfilem Brasil afora, a produção é o ano inteiro. E quando chega essa época do inverno, assim, isso aumenta muito. Porque as fábricas não comportam a produção que é necessária. Então acaba tendo muita gente que faz outros tipos de tudo ligado. Pessoas que trabalham com parte de lavagem, outros que fazem em casa e prega botão, outros que fazem o remalhado. Elza está no ramo há mais de 30 anos. Vende pra gente de todo mundo. Ela confia na qualidade do produto que fabrica. Nós trabalhamos com fios de alta qualidade, né? Fios que são muito bem escolhidos em cada estação. E a gente trabalha em cima dessa mercadoria. Coloca um trabalho artesanal bem bacana. Que daí fica diferente. Então aí agrada a todo mundo. As peças são mesmo lindas. Pra fazer bonito assim, ela conta com muita gente e gera muitos empregos. Principalmente para as mulheres. Hoje o jovem sai, estuda, faz uma faculdade e volta. Tocando a malharia dos pais. As cidades que compõem o Circuito das Malhas do Sul de Minas geram um PIB de mais de 1 bilhão e 16 milhões de reais. A moda hoje tem uma representação de 3,3 bilhões de reais anualmente na nossa economia. Ela gera em torno de 127 mil empregos anuais. Então é um setor que tem um setor que por mais que passe por crises, ele tem sempre uma importância para o estado de Minas Gerais e para a geração de emprego, geração de renda e o crescimento do nosso estado. E a gente fez aqui uma seleção de peças do sul de Minas com valor entre 25 e 120 reais. Os tons terrosos são uma característica bem usada nessa estação. Então a gente trouxe aqui duas peças. Olha, as listras também são destaque desse inverno. E tem para quem é mais conservador, né? Tons mais pastéis, mais básicos. E mais colorido para quem é mais divertido, gosta de arriscar mais um pouquinho, de variar na combinação. Agora uma peça, gente, que é super coringa, que super vale o investimento, é esse casaquinho, por exemplo. Ele é off-white, que é uma cor muito usada. Tem detalhes da estação, né? Que é o dourado, o brilho, vai ser muito usado, vai ser muito usado. Essa é a blusa mais básica que a gente trouxe, que custa 25 reais e que dá também para muitas combinações. Um vestido também de tricô, super elegante, super bonito e está super na moda. Nessa produção, o destaque é o kimono com estampa étnica. A calça com estampa pé de pule e blusa com tecido felpudo, o maxicolete, com cores e estampas próprias para o inverno, é a peça principal. Essa blusa listrada ganhou um toque especial com o dourado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho